É um trabalho que a gente começou até a partir do conhecimento de um trabalho que a Márcia está fazendo nesse Corridor das Onças, que é o seguinte. As nossas rodovias da região, todas elas, a grande parte delas, não todas, mas a grande parte delas, foram todas feitas sem ir a rima. Ou seja, sem qualquer estudo de impacto, são muito antigos e tudo mais. Então, o que a gente... A Márcia tem um trabalho, outros pesquisadores já demonstraram isso também, validando esse trabalho, que as rodovias da nossa região têm funcionado como pontos de seccionamento de transferência de fauna. Então, a gente começou um trabalho, e esse trabalho está sendo auxiliado pela Márcia, a gente está também pedindo, nós estamos em contato com a Exalto, já tivemos reuniões com o pessoal da Exalto também, para... A ideia do trabalho é a seguinte, nós delimitamos uma área, uma área de rodovias da nossa área, os rodovias que circunstam a nossa área, e nós estamos fazendo uma série de levantamentos, dados de atropelamento de fauna, o quilômetro correu, pedimos informações de georreferenciamento dos quilômetros dessas rodovias que não tem, e a partir daí nós pedimos quais são as passagens de fauna existentes, efetivamente, como passagens de fauna e tudo mais. Esse é um trabalho que ele começou, nós já fizemos reuniões com a Artesp, com as concessionárias da região, já foram, por exemplo, com a Exalto, e nós estamos, a partir daí, iniciando um trabalho, onde a gente pretende, a partir da ajuda desses parceiros, identificar quais têm sido os principais pontos de ocorrência de atropelamento de fauna na região, para exigir da Artesp das concessionárias, do ER, se for necessário, estudos e criação de passagens de fauna. Esse é um problema que envolve não só a questão de biodiversidade, mas envolve também a questão de acidentes, de evoluir muito grande. E está ocorrendo, de 2007 para cá, se não me engano que a Marcia tem esse levantamento, está ocorrendo na região inteira um aumento muito grande de atropelamento de fauna de grande porte, principalmente de onças, que não eram quase ao ocorrer, e está ocorrendo. Então, a gente precisa elaborar esse trabalho, a gente já está fazendo esses diagnósticos, e aí a ideia é isso, é criar uma metodologia, a nossa ideia é na verdade mais ação, ou seja, você fazer essa identificação de áreas necessárias de passagem de fauna, e fazer com que as concessionárias, via Artesp, evidentemente, façam com que essas concessionárias cumpram. A gente acredita que a gente vai passar o ano que vem ainda numa fase de diagnóstico, a gente está com os contratos de concessão para ser estudados, porque isso não era previsto no contrato de concessão, é uma sugestão que a Marcia deu, que a gente já está pedindo informação, essas estradas não são georreferenciadas, então, eu não sei qual é a posição geográfica de cada quilômetro. Então, quando eu tenho um atropelamento de uma fauna em um determinado quilômetro, eu não consigo correlacionar, numa imagem do Google, se aquela região daquela fauna está sendo atropelada, tem conectividade, tem APA, tem alguma área que estabeleça algum tipo de proteção integral, ou unidades de conservação. Então, a gente está acrescentando aqui, então, vamos acrescentar esse item relativo às capivadas, desse estudo, e também vai entrar aqui o item relativo a esse projeto de corredores ecológicos nas estradas da região.